Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como pegar dados OData através de dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e provar que dados OData possuem queryfold, ou dobragem de consulta. Assim como o SGS do Banco Central, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, possui uma série de indicadores, tanto internos ao instituto, quanto externos, e possui uma API que a gente consegue extrair esses dados. Porém, o IPEA Data, ele possui uma interface amigável para você pesquisar, por exemplo, a inflação, que vê as séries disponíveis, ou, voltando na raiz do IPEA Data, ele tem a API do IPEA Data. E através dessa API, nós vemos que ele é um protocolo OData, a partir do endereço ipadata.gov.br.api.odata4. Ao abrir um Power BI em branco, a gente tem a opção de obter dados, consulta do feed OData. E aqui a gente coloca o link recém-copiado, sem o ponto. Ele vai ler, e como ele conhece o protocolo de comunicação OData, ele vai nos listar tudo que tem disponível, tanto as tabelas base, quanto as funções. Nesse caso, sempre como é uma base nova, vamos partir dos metadados para fazer uma exploração. E eu posso, por exemplo, carregar direto. Aqui eu vou ter todos os indicadores geridos e mantidos pelo IPEA Data, e a gente consegue identificar quais são aqueles que nos interessam. Uma vez carregados os metadados, a gente consegue ver tanto o código da série, o nome, a fonte, por exemplo. Se eu quiser ficar restrito apenas os indicadores cuja fonte seja o próprio IPEA, eu posso filtrar aqui e dizer. Eu quero os indicadores cuja fonte é IPEA, e eu sei que o IPEA tem um indicador de inflação específico, que são as inflação por faixa de renda alta, média, baixa, média, baixa, muito baixa, certo? Os indicadores que eu quero, digamos, são esses aqui. E a gente consegue ver também a data em que a série foi atualizada pela última vez. Estamos em 12 de dezembro, então essa série está relativamente ainda sendo atualizada. Eu quero essa lista de série e códigos, seria de MAC inf 1 até de MAC inf 6, eu posso vir com o botão direito, copiar. E volto aqui ao meu Power Query, que seria no página inicial, transformar dados. Agora eu quero extrair essa série, tá? Então, para começo de conversa, eu vou duplicar essa minha consulta inicial, pois a gente pode ver que, além do código da série, a gente tem alguns campos dormentes com os valores. Então, se eu der uma espiada nesse primeiro item aqui, a gente tem tanto o par da data e também a informação do valor. Então, dessa forma, eu consigo, por exemplo, inserir dados aqui no meu Power BI e dar um CTRL V com todos os indicadores que me interessam e eu vou escolher aqui como manter. Ok. Então, com essas informações de manter, eu volto na consulta que eu dupliquei, que eu vou chamar de inflação e pé, eu consigo filtrar esse item. Como a gente viu em vídeo aula anterior, eu posso filtrar por um item específico, tá? E ele me criou esse código, tableSelectRows, da tabela anterior, e vai manter apenas aquele cuja essa expressão seja verdadeira. Eu sei que existe uma função de lista chamada list.contents, que retorna verdadeiro se o item está presente na lista. E qual vai ser a lista que eu quero? Manter a coluna ser código. E o que é que eu quero? Eu quero a informação do ser código. Então, ele vai me manter apenas aquelas colunas dos códigos que eu quero manter. Então, eu posso colocar essa fonte dinâmica, se eu precisar de algum indicador novo, eu posso ampliar essa série. Então, eu estou interessado no próprio código, no descritivo, né, do que significa cada código, eventualmente, o comentário. E eu também estou interessado no valor, né, que seria, o valor não é de string, é um valor normal. Seleciono as colunas que estou interessado, remover outras colunas, e eu consigo, aqui, expandir com a data e o valor. E eu tenho todas as informações disponíveis para esses seis indicadores. Mas, Renato, você disse que isso faz o query folding, né? Como que a gente tem certeza disso? Eu cliquei com o botão direito aqui, e a opção de exibir consulta nativa está oculta. Bom, a gente enxerga isso com fontes que não são baseadas em SQL através do diagnosticar. Então, séries ou data, elas são, possuem a dobragem de consulta, ou seja, são query foldables, e também as navegações, que seja do SharePoint ou da pasta local, também são query foldables. Então, ao clicar no diagnóstico, ele me criou, embaixo dessa pasta, essas quatro consultas. E se eu vier na consulta detalhada, embaixo de operation, eu consigo filtrar apenas as operações de getResponse. E nas operações de getResponse, se eu for aqui para a direita, a gente tem qual é o comando, qual foi o link que o Power Query enviou para a fonte do IP adata. Essas iniciais, ele pegou apenas o link que a gente mandou com as informações do metadados, porém, se a gente perceber, nessa ele pegou o indicador de MAC inf1, na sequência inf2, inf3, assim sucessivamente. Então, ele não abriu todos os indicadores que estão no IP adata. Ele abriu apenas aqueles seis que a gente pediu para ele abrir. Então, isso prova que o conector o data, ele possui a dobragem de consulta, que o trâfego de informações entre o servidor do IPEA e a minha máquina que está requisitando, ele extraiu apenas as informações que, de fato, eu pedi.